É importante essa chamada do Lula, porque nós estamos em um governo de ampla coalizão. Eles mesmos dizem assim, amplíssima coalizão. Isso quer dizer que nem todos pensam da mesma forma e nem todos têm o mesmo projeto político. Isso quer dizer também que tem alguns que querem se sobressair, querem se destacar, querem buscar um espaço para poder lançar voos políticos maiores. E se não houver essa chamada que o Lula deu, isso vai virar um festival de acontecimentos midiáticos, o que não é do interesse do governo. E é preciso, inclusive, que essas medidas todas que estão sendo, que seriam, anunciadas pelos outros ministros, no caso de novidades poderem ser aceitas, assim, sem mais, de perder um pouco a linha da política do governo. Então, o que o Lula está falando é, olha, nós fizemos uma frente, vamos manter coesa essa frente, não queremos que ninguém saia sozinho dizendo, fui eu, eu que fiz a boa coisa. A boa coisa vai ser feita pelo governo, em nome do governo, para que todos saibam que o comprometimento não é daquele indivíduo, daquele ministro, mas é de um projeto de gestão, um projeto de levar o país para algum rumo que seja melhor do que hoje. Eu acho que o Lula fez certo, e esse endereço não foi tão só para o Márcio França. Ele tem vários ministros que estão aí, que são, inclusive, de direita. E é preciso tomar a atenção para que esse governo democrático, plural, amplo e comprometido com a construção de um Brasil novo, possa se expressar de uma maneira harmônica, conjunta, sem grandes fogos de artifício, como aconteceu no passado. Márcio França